De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, recomendo que se inscreva para mais notícias dos famosos e nos siga nas redes sociais, Twitter e Instagram. Olha só, desde que o Chris Evans seguiu Selena Gomez recentemente e, pelo fato da Selena no passado ter dito que Chris Evans era o crush dela em Hollywood, ela não seguiu de volta, mas os fãs de Chris Lena têm chipado e torcido muito para que esse casal aconteça. Ainda não aconteceu, agora viralizou na rede social. Essas duas imagens que vocês estão vendo aí, fãs comentando que o Chris Evans estava no mesmo estúdio de gravação que Selena Gomez. Só que isso não é verdade, também não é verdade que eles estavam almoçando ou jantando no mesmo restaurante. Eu acho que os fãs nem estão mal intencionados, estão mais brincando e torcendo por Chris Lena mesmo, mas tem muita gente que estava acreditando que Selena e o Chris Evans estavam saindo do mesmo estúdio. E não estavam, porque estas imagens aí do Chris Evans deixando este local, na verdade se trata do Hotel The Corinthian que fica em Londres. E gente, essa história é interessante, porque ela aconteceu em julho do ano passado. E o Chris Evans estava saindo com a atriz Lily James. Olha só, primeiro eles foram vistos em um parque em Londres, passeando. Olha só como eles estavam, não é? Segundo o próprio Daily Mail, em clima de romance, tomaram sorvete no parque, deram risadas. E depois, segundo as informações do próprio Daily Mail, eles entraram no mesmo táxi e foram para o mesmo hotel. O The Corinthian, que é um hotel em Londres. E eles entraram por portas diferentes, mas há especulação. Pois eles teriam ficado, apesar das informações na época, de que a Lily estaria reconciliando com o seu ex-namorado. Mas o clima de romance entre Lily James e Chris Evans em julho do ano passado era evidente. Já a Selena Gomez nessas imagens aí, que também são antigas, porque são de outubro de 2019. A Selena não estava em Londres, ela estava em Los Angeles deixando um estúdio de gravação. Então, os fãs de Chris Lena torcem pelo casal, acho que podem torcer. Mas realmente, Chris Evans e Lily James é que estavam juntos em Londres e ele não estava com Selena, né? Pelo menos, por enquanto, Chris Lena ainda não aconteceu. Quem sabe pode acontecer, não é? E olha só, em maio de 2019, o Chris Evans deu uma entrevista ao Men's Journal. E ele disse assim que ele é uma estrela de Hollywood, mas ele se sente já pronto para se casar e começar uma família. Ele disse assim, eu quero uma esposa, eu quero filhos, eu gosto de fazer cerimônias, eu gosto de fazer abóboras de Halloween e decorações de árvores de Natal e coisas desse tipo. Eu quero uma família. O último relacionamento sério de Chris Evans foi em 2018, como o relacionamento de Selena Gomez, que também foi em 2018 com Justin Bieber. Olha só, a Selena anunciou a terceira temporada da sua série de culinária na HBO Max e a Selena Gomez mais chefe, não é? Entra aí na terceira temporada com Selena Gomez na época que estava low e irá e foi gravada esta temporada. E uma das amigas da Selena que participa é a Raquel Stevens, que diga-se de passagem, é uma amiga um pouco controversa da Selena, porque ela também é amiga da Dona Hailey. Frequentam os mesmos meios evangélicos, principalmente em Los Angeles, e já até viajaram juntas. Mas você sabe que não é só a Raquel que é amiga da Dona Hailey, não. Outras amigas também se seguem, dão likes nas redes sociais, não é? E, vocês sabem, aquelas amigas que tatuaram juntos com Selena Gomez, não é? Todas elas são amigas da Dona Hailey, principalmente a Kourtney Lopes, que Selena foi a madrinha de casamento, não é? Da Kourtney, que se casou com o Sam Lopes, que é pastor da igreja Hillsong, é uma igreja co-irmã da Church Home, que Justin e Dona Hailey frequentam. Mas a Kourtney, vocês sabem, está bastante afastada da Selena. Inclusive, eu comentei sobre a mensagem enigmática que ela postou no último aniversário da Selena. Agora, a Raquel Esteves participou de episódios dessa nova série, nessa nova temporada da Selena Gomez, lá no Selena Mais Chefe. E teve um momento bastante interessante, onde Selena falou que o chefe, o álbum On Watch, era muito bonito. E aí ele disse assim, eu acho que você também é bonita. E aí a Raquel perguntou assim, ele estava falando isso pra mim ou pra você? E a Selena respondeu dizendo, para mim. E ainda teve um outro trechinho, que parece a Selena Gomez flertando com o chefe. Eu vejo você. Não beijando lá, não é? Em um vídeo pra sua marca de beleza, Selena disse que está escolhendo ela antes de qualquer coisa. Pois é, Selena sempre sendo um exemplo de superação e amor próprio. Deixe nos comentários a sua opinião. Recomendo que vocês assistam os vídeos anteriores, que vão aparecer de recomendado aí no final do vídeo. E siga nas redes sociais, Twitter e Instagram. Até a próxima. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho